Durante todo o mês de agosto, os postos com sala de vacina da Rede Municipal de Saúde estarão oferecendo vacinas para todas as idades. O objetivo é imunizar o maior número de pessoas, já que a procura das doses consideradas essenciais ainda são baixas. Cada faixa etária existe uma vacina específica a ser tomada, as crianças, os adolescentes, os adultos e os idosos. Então, dependendo da idade da pessoa, sempre tem alguma vacina a ser realizada. O intuito dessa campanha é justamente a gente atingir toda a família. Então, aquela mãe que vai levar o filho para vacinar já verifica como é que está o seu esquema vacinal. A mesma coisa o idoso, o adolescente, principalmente a vacinação do HPV e da meningocê, que a gente tem uma cobertura um pouco mais baixa. A gente pretende atingir esses públicos agora com essa campanha nesse mês. Serão oferecidas todas as vacinas que constam no calendário vacinal e o atendimento beneficiará todas as faixas etárias, desde bebês até idosos. Algumas vacinas em específico, principalmente as de adolescentes, a gente tem observado que elas estão um pouco abaixo do que é esperado. Mas esse número é bem relativo e bem semelhante ao que a gente encontra no Brasil como um todo. O nosso intuito qual é? É aumentar essas coberturas vacinais, proteger principalmente em relação à febre amarela, que nós ainda não conseguimos atingir o objetivo de 95%. Nós temos a questão do sarampo, que é uma doença que está retornando. E a gente precisa manter a questão da vigilância e precisamos manter as pessoas imunizadas, que é a única forma que nós temos de controlar a doença, e os adolescentes principalmente. Além das doses estarem disponíveis em postos com sala de vacina, durante todo o mês as unidades móveis estarão em locais estratégicos da cidade, onde a pessoa pode fazer a verificação da caderneta de saúde e já realizar a imunização das vacinas em falta. Nessa semana nós teremos a vacina na Casa da Cidadania, na sexta-feira, das 13h às 22h, que é um horário que o comércio já vai estar aberto, até as 22h, então nós vamos aproveitar a oportunidade. E no sábado, das 8h até as 17h, também na Casa da Cidadania. Teremos ainda nesse final de semana, no sábado e no domingo, a vacinação no Farol Shopping, no horário que o shopping estará aberto, das 10h às 22h. É preciso que os pais estejam atentos às vacinas que faltam para toda a família. Para fazer as vacinas, é necessário levar o cartão nacional do SUS e a carteira de vacinação. Quem não tem carteirinha de vacina, vence a carteirinha de vacina, tenta trazer o cartão nacional do SUS e colocar em dias as suas vacinas. O que a gente pede sempre é que as pessoas procurem onde tem a sala de vacina no seu posto, ou no posto mais próximo de sua residência, ou na central. Na sala de vacina central, a sala de vacina fica aberta das 8h até as 5h da tarde. As senhas são fornecidas até as 16h. As senhas são fornecidas até as 5h da tarde. As senhas são fornecidas até as 5h da tarde.